Vamos mostrar agora para vocês o Rali de Produtividade da Soja. Rali Cocamar de Produtividade. Oferecimento Cocamar. Cooperado e Cooperativa. Crescem juntos. A visita da caravana do Rali nesta semana foi na Fazenda Santa Luzia, que fica em Nova Londrina, no extremo noroeste do Paraná. Região onde a cultura da mandioca e a criação de gado predominam por aqui. Já falamos dessa região em outras reportagens, onde mostramos que o solo, o arenito caiuá, precisa de um manejo com alta tecnologia, porque senão é degradação na certa. No 120 alqueires da Santa Luzia, a gente logo vê que tem muita tecnologia colocada no solo e na criação das 700 cabeças de gado, num pasto vistoso de 90 alqueires. Os números que a gente ouviu do seu Antônio Pires e do seu filho Silvio, proprietários da fazenda, comprovam a alta tecnologia que eles adotam na Santa Luzia. Aqui eles fazem a cria, recria e engorda. Fazem também cruzamento industrial com as duas raças presentes nos pastos da fazenda, o angus e nelore. A pecuária é moderna, de resultados rápidos. Com uma lotação entre 8 e 10 cabeças por alqueire, o gado é abatido com a idade de 16 meses, a fêmea pesando entre 16 e 17 arrobas e o macho entre 20 a 22 arrobas. Por serem da raça angus, certificados, os pires recebem 8 reais a mais por arroba contabilizada por animal. Recebem também um plus por arroba por entregarem na cooperativa de carne, onde são cooperados, animais considerados superprecoces, de 16 meses. Os números impressionam, mas foi através de muita perseverança que se chegou até aqui. Eu conversei com o Sr. Antônio e saber como foi a caminhada dos pires, já que há muito tempo que estão nestas terras. Eu vim para cá, para Nova Londrina, no ano de 1962. Tinha meus 14 anos, tenho saudade dessa época, né? Eu era bem jovem. E na época a atividade principal era a cafeicultura. Fui desmamado debaixo de pé de café. Aí, após o ano de 1963, que foi um ano idêntico a esse, uma seca medonha, que o Paraná quase se acabou em fogo, deve ser recordado isso. E aí a gente, no tempo do papai vivo, começamos a emigrar para a pecuária. De 63 para cá, pecuária? De 63 para cá, foi. Mas até assim, no início, até era bom, porque as terras bem férteis, né? A gente pegou aqui novo, isso aqui, ajudei a desmatar tudo. Então, tinha um suporte grande na pecuária, né? E hoje, o senhor vê a propriedade dessa forma, de alta performance, devido a quê? Bastante esforço. Foi muito trabalhado aqui, né? Recuperando. Sempre gostei de buscar tecnologia. Estamos fazendo 22 anos que nós estamos aí tentando melhoria. Agora, de 10 anos para cá, que a gente começou a colher os frutos de todo esse trabalho, né? E o bastão está quase na mão já do filho? Sim, sim. Hoje está mais para ele. Eu só dou suporte e companhia aí, mas... Para ele honrar essa história passada, né? Isso, para ele honrar essa história, né? Hoje está na mão dele. A sucessão é uma realidade na condução dos negócios e da Fazenda Santa Luzia. Seu Antônio e seu filho Silvio são muito afinados e formam uma dupla que conquistam juntos os bons resultados que vimos até agora. Mas, como falou o seu Antônio, o bastão agora é do Silvio. Bom, a nossa vinda aqui na Fazenda Santa Luzia, de uma certa forma, trouxe sorte para a turma aqui da região. Está chovendo, então a gente está num ambiente mais fechado. Todos alegres com essa chuva tão abençoada e esperada. Ô Silvio, eu estava falando com o seu pai há pouco e ele disse que agora o bastão está na tua mão. Você é quem está cuidando de tudo o que acontece aqui na fazenda. E eu te pergunto, como é que faz para ter uma performance tão boa, tão alta, uma pecuária de resultados tão bons, resultados rápidos, que você tem aqui numa área praticamente desacreditada por causa do solo? Bem, é uma questão de passo a passo. É uma caminhada constante. É um trabalho árduo já, que vem de um longo período. Como o senhor falou, meu pai passou o bastão para mim do trabalho, embora estou sempre pedindo opinião para ele, porque tem experiência. É experiência, né? Isso. Tem experiência do trabalho, mas a gente tem bastante contato. Eu sou formado em técnico agrícola também. Tenho conhecimento técnico, busco parcerias com entidades de assistência técnica, EMATER do estado do Paraná, cooperativas, sindicato, federação. E a gente veio nessa caminhada já há 26 anos, desenvolvendo essa atividade da pecuária, fazendo melhorias, melhorias de solo, fertilidade, adequação, melhorando o ambiente para o animal, fazendo seleção de animais, melhorando a genética. Enfim, é um contexto global que envolve muitos fatores e que vem sendo trabalhado já há anos. E hoje a gente vem começando a colher alguns trabalhos melhores, onde já tem um desempenho mais efetivo dos animais. Fala-se do arenito, mas é uma região que tem seus pontos favoráveis, desde que consiga trabalhar com ele, o manejo, a fertilidade, o ambiente para o animal. Para a pecuária, é um dos melhores climas que nós temos a nível de Brasil. Você pega aqui, essa é a região central aqui, Paraná, parte do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul. É uma região que o clima é muito favorável para a criação de animais na pecuária. Agora, você tem angus aqui. Sim. Angus é uma raça europeia de clima frio. Correto. E os tratos com ele? Como é que você está lidando com isso? Pois é, esses animais, como todos estão vendo aí, são animais angus, porém, não são animais angus puros. É uma cruza do nelore com o angus, sai um animal meio sangue, ele é um pouquinho mais rústico, porém, precisa de algumas adequações de manejo, é um animal mais precoce, ele produz mais rápido. Aqui, basicamente, o segredo teu para uma pecuária de alta performance, qual é? O segredo é melhorar o suporte por área, que é o resultado da melhoria do solo, o manejo, pastagem e fertilidade do solo, para aumentar o plantel de animais na propriedade. O segredo é esse aí, é tratar a pecuária como se fosse uma agricultura, né? Coisa que o pecuarista, às vezes, muitas vezes, deixa pensando que a pecuária é uma forma extensiva. Extensiva. É isso aí. Na ponta do lápis. Na ponta do lápis, contando, controle, planilhas de Excel, fichas, gestão. Rali Cocamar de produtividade. Oferecimento Cocamar. Cooperado e cooperativa. Crescem juntos. O que é 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 o que